Salve galera, baldão na área! Hoje a gente vai jogar uma coisa muito especial, foi um puta presente que eu recebi, já faz um tempinho já, mas enfim né Coisas da vida, gravações da vida Grande camarada meu, Futema, mandou aí um puta de um presente pra mim Um game chamado China Echoes Futema, ó, S2 aqui pra você, hein, ó Beijo grande meu querido, muitíssimo obrigado pelo presente, muito bem-vindo e contribui aí com o meu trabalho Então, se você quer contribuir também com o meu trabalho igual o Futema Você pode aí se inscrever no nosso canal, desce aí, aperta o botão de inscrever-se Já deixa o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho e pode ativar o sininho pra receber todas as notificações Quando eu mandar vídeo, quando eu fizer live, tá tudo aí Na nossa descrição aí embaixo, você tem uma pancada de rede social Você pode me ver aí pelo TikTok, você pode me ver aí pelo Facebook, você pode me ver aí pelo Instagram Você pode me ver aí, você pode participar do nosso grupo do Facebook Onde a gente coloca, posta aí, a galera posta conteúdos super bacanas Tem a nossa fanpage nova lá também Cara, tem um monte de coisa, tá certo? Se vocês querem me ajudar ou se vocês querem receber aí o meu conteúdo É só ir lá, me segue E o conteúdo vai tá aí na timeline de vocês, no feed de vocês, é isso aí Beleza? Vou confessar uma coisa pra vocês antes da gente começar Eu já tinha gravado esse vídeo anteriormente, tá? Só que eu não tinha pego ainda uma tradução em português Eu tava fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui com Chrono Trigger, tá ligado? Eu vou tentando interpretar aqui os personagens e tal Só que tava em inglês e ficou assim, ó Uma merda Então eu decidi regravar e também por causa disso a demora em lançar esse O China Jackals promete ser aí um jogo atual Saiu há pouco tempo, né? Mas com uma pegada de gráfico retrô, de gráfico mais assim puxado Pra aqueles RPGs aí dos anos 90 E segundo o nosso amigo Futema ainda E outra galera, outras pessoas aí que jogaram esse game me disseram Nunca ficaram, em palavras do Futema Eu nunca fiquei tão hypado pra um jogo desde Final Fantasy Tactics Então a coisa promete, beleza? Sem mais delongas, vamos começar com o vídeo China Echo, solta a vinheta! Certo, tá Eu já vi uma parte, tá? Então eu vou colocar aqui as minhas impressões Mas não vai ser nada tipo Caraca, mano Eu achei lindo, fantástico Essa arte de introdução aí Essa arte subindo, né? Você percebe que tem umas coisas assim Parece que é meio de guerra Tem uma mão ali soltando fumaça Você tem uma puta paisagem legal com Paralaxe O legal de a gente ter esses jogos assim Puxados pro retrô Mas com uma pegada atual É que hoje você pode colocar mil camadas de Paralaxe aí Fazer um trampo super legal, super bonito Com conceitos, né? Eu acho muito legal esse crescente assim da música Muito legal, muito legal mesmo Vou jogar aqui no controlezito, tá? Então vocês vão ver aí Vamos colocar, carregar dados Vocês vão ver, ó Já tem um save, tá? Mas a gente não vai com ele A gente vai em começar E promete, cara Isso aqui promete Eu achei fantástico isso aqui, ó Dá aquela pegada de aventura Tipo, caraca Eu vou sair numa aventura? Então vamos, sem mais delongas Começar aí China Echoes Acorde Deixa eu só ver se tá saindo som pra vocês Tá, tá saindo som Maravilha É hora de levantar Glyn Glyn, eu achei muito legal que é Glyn É o mesmo nome do Frog E aqui tá escrito certo Não tá escrito errado Igual eu escrevi lá em Chrono Trigger Ó lá, ó Mãezita vem Abre a janela Olha Como o céu está lindo É bem o começo de Chrono Trigger, tá ligado? Ainda é tão cedo Isso é suficiente Vista-se rapidamente Seus amigos chegarão a qualquer momento E aí ele já me põe aí os controlesitos, né? Beleza Então Vamos ver Tem um meca aqui, ó Tem um bonequinho de ação Pá, né? Não sei o que Tem uma mesinha aqui, ó Posso falar com a mamãe Mamãe não fala nada Só mando aquele reticências Já podemos ver a costa Então pare de dormir Ei Já estou As coisas logo ficarão mais difíceis Então levante-se Mãe Eu disse pra você acordar, droga E Tá A primeira Minha primeira reação foi tipo Eita porra E olha isso Um monte de Airships aí, né? Um monte de naves Barcos Voadores Eu não acredito Estamos em uma missão suicida E ele tá atirando a soneca Né Não Na verdade Eu não durmo há dias Por causa dessa missão Eu Não me importo Meu garoto Não me importo Levante-se e mova sua bunda E vá ver o capitão no convés Eita, mano O bagulho aqui já ficou louco Beleza Aqui já tem um balzinho aqui, ó Que eu não tinha pego da primeira vez E vamos que vamos Em português ficou muito melhor Muito melhor mesmo Tá Eu não lembro onde eu peguei Eu peguei acho que a tradução da game Vício Se eu não tô enganado Mas eu deixo na descrição pra quem quiser Tá certo? Quem tiver jogando aí Tenho que ficar no Stanner Rich Stanner Rich Hoje porque eu estou doente Eu queria participar da luta Mas Killian me dissuadiu É, com certeza, né? Se você não tá legal Como que você vai participar de um combate desse? Essa missão é completamente suicida Devemos romper as linhas inimigas Como vanguarda Eu estou com medo, Glyn E se eu estiver em menor número No campo de batalha Seria covardia fugir? Talvez você Possa atirar em um ou dois Oh, meu Deus Querido Espera encontrar coragem pra isso Tá uns caras aqui trocando ideia É, pá Você está pálido, Glyn Um garoto com o seu talento Nem sempre deveria parecer tão preocupado Verdade Se eu morrer Minha família e Valéria Ficará com o dinheiro Eles estão esperando por isso Com impaciência Tendo dinheiro, é claro Não Não a minha morte Beleza Puxa Aqui vem Glyn Você é feliz, não é? Talvez, um pouco Calma Mantenha o céu limpo acima de nós E nós lidaremos com o inimigo no chão Formamos uma equipe Juntos Ninguém tem chance contra Iron Bull Gang Você tem razão A sorte sorri para nós há anos Contanto que eu tenha um amuleto da sorte Ops Você o fez cair Você está quebrado Não se preocupe com isso Isso não é uma opressagem Ou coisa parecida Não, né? Beleza Só porque o nosso nome foi arrastado para a lama Por aqueles horríveis babuínos de Almonde Não significa que nós temos que aceitar Essa missão suicida agora Se sobrevivermos Nos vingaremos, com certeza Ah, então tem uma treta aqui por trás Ó, ó, ó Olha isso, Glyn É bom demais, é? Hã, hã Isso é Dinamite Eu a mantive especialmente para uma missão como essa Não é perigoso? Só é perigoso para o inimigo Eu sei dessas coisas Tudo ficará bem Acredito que você pode atingir nossas próprias tropas Está bem, está bem Deixa eu ir Eu os deixo aqui Cara O maluco quer meter bomba em tudo, velho Sempre tem um Numa missão dessas Que mete bomba em tudo Sempre tem Que todos os homens estejam prontos para a batalha Esta vanguarda não vai afundar no oceano Ah, ha, 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 ha Ah, Glyn Nosso piloto de elite Não é muito cedo? Desculpe Não há tempo para se desculpar, garoto Em breve chegaremos à costa Glyn Kylian Peguem suas armaduras celestiais E sigam em frente Nós seguiremos vocês Ó o seu comando, capitão Nosso objetivo A pedra de Opus É ela quem fornece energia para os canhões de Aether Destruímos esta coisa E abrimos caminho para a retaguarda Entendido? Vem, capitão Ha, 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 ha Nosso cliente está convencido De que não sairíamos vivos Mas Como ele prometeu inundar nossas famílias com ouro Se morrermos Decidimos aceitar esta missão de qualquer maneira Ainda vamos provar a eles Que podemos sobreviver Não vamos deixar nossas famílias gastarem nosso salário sem nós Não é mesmo? Ao bando do touro de ferro Ao bando do touro de ferro Começou a dar ruim O que? Já? Seus canhões não devem nos alcançar tão cedo Tarian Tarinianos Tarinianos amaldiçoados em sua maldita tecnologia Vamos nessa Você está pronto, parceiro? Eu penso que sim Eu adoro essa parte buscada Tudo que acontece High five Pá Corta Corta a cena É muito cinemático E cara As artes são impecáveis Impecáveis Killian Você acha que podemos fazer isso? O que você está falando? É claro que sim Você tem as espinhas? Não Bem Talvez um pouco A tradução não está tão legal assim Mas serve Não se preocupe Tudo que se precisa fazer É entrar Destruir a pedra Zopus E cair fora A retaguarda cuidará do resto Sim Vai ser brincadeira de criança Normalmente você teria que trabalhar 3 anos para ganhar tanto O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Não tenho certeza Eu tenho um sonho Mas mesmo esse dinheiro pode não ser suficiente Me conte Sempre sonhei em ter minha própria armadura celestial É incrível O que você faria com isso? Com certeza não serviria apenas para passear em dias ensolarados, não é mesmo? Não sei Provavelmente faria o mesmo que antes Afinal A armadura celestial é feita para a batalha Mas Eu poderia mexer com ela e aperfeiçoar ela eu mesmo Hum Você teria a chance de ir a qualquer lugar do mundo E no entanto São os campos de batalha que você escolheria É Eu não tenho mais nada na minha vida Desde o dia em que você me salvou Tudo o que eu tenho é o nosso grupo de mercenários Você é diferente Você tem uma família Um lar O que você faria com todo esse dinheiro? Você sabe muito bem que não é o dinheiro que me interessa Eu também escolheria o campo de batalha Ainda há um longo caminho a percorrer antes que eu possa realizar o meu sonho Ha 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 Parece que ainda vamos ter que nos aguentar por um longo tempo Se sobrevivermos a essa missão O que pode dar errado com o piloto de elite Certo? Ae Tudo bem Vocês dois Parem de arrulhar Você está pronto? Podemos ir? Boa sorte Glyn Eu gostei do inglês Que ele fala tipo É Vamos parar com esse papinho romântico E lá vão as sky armors Que eles traduziram como armaduras celestiais Mas são sky armors Armaduras do céu Cuidado Glyn O inimigo envia suas armaduras celestiais em nossa direção Por que você não mostra a eles o que você é capaz? Hã? Aposto que você lidaria com isso sozinho Hã? O que? E aí ele explica aí como que funciona o combate Mas a gente vai ver isso mais pra frente Então bora lá Eu curti os menus Demorou um tempo pra entender Mas tipo, atacar Se você aperta aqui Ele dá um ataque normal Você joga pro lado E mete a técnica E gasta tech points E ó Mil trezentos E lá vai pedrada E ó Ooooo E aí A sky armor dele tem muito mais vida que a minha E foi Ha! Nada poderia ser mais fácil Para nosso piloto de elite Não devemos perder nosso tempo Kylian Então prepare-se Aqui está um novo desafiante E vem mais um E aí tem tipo essa barra em cima Que seria tipo Quem é o turno de quem Como a gente tá num duelo aqui É... Um turno de cada Pelo que eu entendi É baseado na speed Né? Na velocidade do personagem Aqui ó Você tem embaixo Algumas coisas tipo Contra o que a armadura é forte Contra o que ela é fraca Mas eu gostei que o jogo Ele vai te apresentando Mecânicas diferentes aos pouquinhos Ele não joga o sistema de batalha todo Na sua cara de uma vez Muito bem Klyn Agora A pedra opus É... Uau! Cuidado com os canhões Hum... Tomou hein Caramba Vai Fica zoando aí ó Seu retardado Kylian Hum... Tomou Você está bem? Claro que não As armaduras celestiais Eram nossa melhor chance De alcançar a pedra opus Enquanto tivermos Pernas pra andar E braços pra empurrar E empunhar uma espada Não vamos desistir Já é hora de você Aprender a se comportar Em um campo de batalha Sem uma armadura celestial Você praticou o suficiente Mas aqui em terra firme Não me deixe só Entendido? Aqui no inglês ele fala Você obedece a mim Beleza? Beleza Vamos nessa Paremos nosso caminho A pé até a pedra opus Depois de destruí-la Tudo que temos a fazer É esperar pela retaguarda Beleza Vamos que vamos Não dê atenção No campo de batalha Klyn Vamos lá Suba aqui Beleza Grana Beleza Segue o bonde O legal é que ele também Eu vejo muita referência De Chrono Trigger Porque aqui Não abre um menu Assim Não A treta acontece No jogo mesmo Tipo no mapa mesmo Igual era Chrono Trigger O que é muito mais possível Hoje né Em Chrono Trigger Isso era Uma questão de Limitação técnica Você vê como que Limitações técnicas Setam padrões De qualidade Às vezes Pra Algumas coisas Você vê Chrono Trigger Precisava fazer isso Pelo tamanho do cartucho E aqui não Você pode fazer Do jeito que você quiser Porque você tem Espaço de sobra Placa de vídeo Uma porrada de coisa Pra te auxiliar Mas Né Habilidade Ah tá Mas os caras decidiram Fazer desse jeito Porque as pessoas gostam Que seja desse jeito Interessante né Então aqui apareceu Um cavaleiro com escudo Que tem uma defesa maior né Ó Bem maior mesmo Vamos lá Nosso PV acabou Então bate normal Pra aumentar o PV Segue Beleza Mais um lanchinho Aqui Mas são a É a externerite Ela foi Abatida Impossível Concentrecer na sua missão Garoto Os outros conseguiram escapar A tempo Ainda não é pela lei E o legal é que tipo O bagulho vai aparecendo Dinamicamente Tá ligado É como se eles estivessem Tipo correndo mesmo Na muralha E tipo não dá tempo Pra ficar alendo Tá ligado Vai 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 Corre com tia Na casa da tia Corre de lomba Na casa da lomba Não sei Pra onde eu tenho que ir Vamos ver se aqui Tem alguma coisa Hum Glyn Não fale Esses ferimentos Parecem graves Depois de ser expulso De externerite Encontrei-me Entre as linhas inimigas Como você disse Eu tentei não correr E tentei Fazer o máximo Que eu pude Ei Pelo menos Eu não vou Morrer Sendo um covarde Ele se foi Pesado hein Pesado Não curti muito Essa tradução Porque tem alguns erros Mas Dá pra contornar Com eu lendo Interpretando aqui né Que ficou muito diferente É que tipo Com o inglês Tudo estava Escrito corretamente Mas eu estava Posso ter dublado Coisa errada Ou entendido Coisa errada Então pra evitar Esse tipo de coisa Eu prefiro assim Cuidado Glyn Uh Essa foi por pouco Outros chegaram Prepare-se para a batalha Eles são muitos Precisa de uma mãozinha Capitão Vamos mostrar a eles O poder da Iron Bull Band O time mais forte de todos Agora sim tem a barra Né E eu tenho que manter O negócio ali no overdrive Isso potencializa Meu ataque Não posso deixar No overheated Que seria tipo Super aquecido Vamos dizer assim E aí Tem alguns ataques Que vão Baixar aí Aumentar a sinergia Pá Vamos nessa Explosão de fogo É ele mesmo Mas vamos começar Com palavras motivadoras Pra aumentar ali ó Ah O ataque de todo mundo Espírito Ó Beleza Corte cruzado Ah Corte cruzado é o outro Eu confundi Overdrive Agora sim Eu tenho que ficar de olho Na defesa O Kylian é o único Que tem algum Buff de defesa Aqui então Vamos tentar manter O pessoal vivo Beleza Ah Prisão de água Influi de dano 25 por turno Ataque mágico de água Causa 07 Beleza Ataque venenoso É Vamos tentar bater Nesses da frente Porque eles Eles que batem mais Toma Tóxico Né Beleza Ah Agora sim Explosão de fogo Toma Foi Ó Ele vai ficar tomando dano Entendeu Tem que tomar cuidado agora Ah Nenhum deles aqui Me possibilita Diminuir Então A gente segue do jeito Que tá mesmo Quebra de armadura Beleza Grande balanço Toma Beleza Agora eu preciso tomar cuidado Ó Eu tenho que defender Pra diminuir O meu Overheated Meu Overdrive Ali Né No caso Mas aqui Eu não vou defender não É Tirambaço Na cara Beleza Ó lá Super aquecido Agora a gente vai defender Pra jogar de volta Pro Overdrive Mão amiga O que eu achei interessante O que eu achei interessante disso É que por exemplo Coisas como defender Se tornam Ó Por exemplo Golpe venenoso Se eu usar ele agora Ele baixa muito mais O meu overdrive Do que simplesmente defender Então Golpe venenoso Pra jogar de volta Então isso Faz você Tipo Ter que Utilizar Uma tática ali Não é simplesmente ficar Macerando o botão Entendeu Ó Explosão de fogo Vai melhorar ainda mais O negócio Então ó Toma Tirar um baço Na cara Beleza Ó Aqui Quebra de armadura Vamos quebrar esse Vamos quebrar esse aqui Que tá com mais vida Mão amiga Preciso curar o povo aqui Não tem jeito Agora sim Prisão de água Tá vendo ó E aí o meu Sempre tentar baixar o overdrive Deixar sempre o Birolinho ali no verde Ó Explosão de fogo de novo Vai Agora eu vou dar o tirambaço Que tem mais vida E agora a gente Só finaliza os caras Boa Vou de balanço mesmo Toma Não matou Desgraçado É Ataca normal Beleza Uh Vitória Então É assim Vocês estão vivos Por muito pouco Cretinos As armaduras celestiais Foram nossa melhor aposta Para acabar com isso rapidamente Mas Não batemos o peso Ou tipo Não Mas Não conseguimos Fazer isso Falam de você Como piloto de elite Mas você Nem chega perto Calem a boca Calem a boca Calem a boca vocês dois Salvem sua força A pedra não está longe Lutaremos contra os próximos inimigos a pé Em frente Uou Tem um Anubis ali Muito louco essa armadura Armadura celestial Ainda Que merda Não outra escolha A não ser enfrentá-la agora Eita Eita E os caras ali Seguraram Não se preocupe Capitão Rapazes Nós cuidaremos disso Vá Destrua a pedra Vocês Não morram Ouviram bem? Não morram Pode deixar Capitão E o Kira Meio que ficou Meio pra trás Ali Tipo Hum Vai dar bosta Então O inimigo alcançou a pedra Minhas desculpas senhor Mas As perdas foram Pô Primeiro dos detalhes Tudo está indo como planejado É hora do ato final Ih Cusão Hão O Kira viu isso daí Não sei se ele ouviu isso daí Mas ele viu Ele viu os dois ali Olha lá a pedra ali É esta merdinha Que a gente veio destruir Tudo isso por causa dessa pedra Pedra opus Uma vez destruídos Os canhões de éter Ficarão sem energia Hum E essa é a treta final Prepare-se pro combate Que o negócio vai ser louco Seu ataque termina aqui Seus vermes É aquela armadura celestial de novo Isso significa Que os outros Eu me lembro daquela armadura agora É o Willian Ou Vivian É Vivian Um famoso rosto duplo Que usa Hum Duas caras E eu também conheço você Banda do touro de ferro Que loucura te levou a aceitar tal missão O que Gravos prometeu a você Ouro Eles não tem Você ao menos percebe o que está fazendo Temos que passar por isso Então Podemos quebrar a pedra Não se eu quebrar seu crânio primeiro Indecis Ó Meteu O bagulho vai ser louco agora Vamos lá Palavras motivadoras Pra aumentar Defesa E espírito Vamos lá time Iron bull band Beleza Aqui tanto faz Vamos de golpe venenoso Pra intoxicar mesmo o maluco Grande balanço Não É Vamos poupar aí o Ó Meteu-lhe o crítico mano Bonito hein Quebra de armadura Toma aí ó Caralho Quebra mental também Então as magias também embaixo Explosão de fogo Toma Beleza Ah Hum Vou me defender Que ele está com menos vida Corte cruzado O duro é que não aparece a vida né Então Você tem que ficar batendo ali Igual o RPG Chega mesmo Bom amiga Vamos Curar o Heine ali né Boa Toma Explosão de fogo Ele está com quebra de defesa Quebra mental Legal Hum Bateu em área hein Bateu em área É Vamos ver aqui Ó Já saiu meu buff de Quebrar defesa então Crítico Boa Vamos de golpe venenoso Hum Tá muito Meu overdrive Tá alto Defender Mão amiga Glim Tá na birolinha ali O ruim é que quando você tá super aquecido É Você começa a tomar o dobro de De dano Então é complicado Quebra de armadura Boa Prolongado Então Tipo Se varia Varia três turnos Agora vai pra seis turnos É muito bom Isso achei muito legal Não faz o golpe ser completamente inútil Hum Vamos tentar baixar a bola Mão amiga Isso Isso dá uma boa baixada no overdrive E a gente pode agora seguir com explosão de fogo Boa Boa Hum Tomamos 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 Cuidado agora Cuidado agora Agora a gente vai de corte cruzado Ah Eu dei pro quebrar de defesa Mas não tem problema Baixou Pelo menos baixou O overdrive ali Vamos lá Vamos lá Mão amiga Tem que salvar o Killian aqui O Gleam na verdade Que ele tá Zoado Ele tá tomando na cara Toda hora Explosão de fogo Boa Ah Corte cruzado Boa Ah Vamos ver Golpe venenoso de novo Pra dar aquela baixada master Boa Prolongado Mão amiga Vamos salvar o Marlock Toma Hum Cuidado agora Cuidado agora Explosão de fogo Ah Tentar dar uma baixada Caramba mano Ele bate Bate bem Bate Bate Legal Tá Nada aqui vai me ajudar agora Então vamos defender Mão amiga Pra curar o próprio Killian aqui Boa Ah Ataque normal Com quem? Marlock Ah Ou defender Defende Beleza Ó Já Conseguimos Agora vamos cuidar da pedra Opus Não Ele pula ali Joga cada um pra um lado Condat Killian Pedra Opus O que te disseram? Clean Esmague a pedra Pare com isso criança Essa não é a pedra Opus Não alimenta nada Não dê ouvidos a ele Vai em frente E ele chega lá Toma Tolos O Grimório Deu ruim Sinto que deu ruim Ei O que é essa luz? Eita ferro Ó As montanhas subindo ali Eita Eita Saca esse nuque Mano Bavulho Pum Casa de uma pedra Tem coisa aí Se pá Esses mercenários Não era tão legal assim não Caraca Eita Olha Acabou Acabou assim né Acabou nosso vídeo Porque aqui Daqui pra frente Vai ficar pro próximo episódio Então Se vocês curtiram aí É China Decoz Cara Vão aí Se inscrevam no nosso canal A gente tem É A gente tem séries aí agora China Decoz Legend of Zelda Vou fazer Super Metroid Que é o vídeo assim Que eu mais quero fazer Desde que eu comecei esse canal Eu só quero que seja algo Extremamente interessante pra vocês Mas logo mais vai sair É Um vídeo aí Em parceria com Space Channel 6 E a gente vai fazer Um descomplicando Super Metroid Pra quem ainda Tem um pouco de dificuldade Com o jogo Cara Tem conteúdo muito bacana Vindo aí Então se liga Se inscreve Deixa o joinha E ativa o sininho Pra receber todas as notificações Se o YouTube não te avisar Cara Usa das redes sociais No Facebook Pelo grupo Pelo meu perfil pessoal E pela nossa fanpage Eu tô sempre avisando Quando saem vídeos Quando saem Quando vão ser as lives Então se liguem por lá Que tem muito conteúdo bacana E você recebe o conteúdo Diretamente no seu Feed de notícias aí Do Facebook Tá certo? Muito obrigado a todos Meu nome é Bodão Beijo grande pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau